Oi, boa tarde, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. O Ivovespa opera sem direção única com os ativos da Bolsa Brasileira oscilando durante o pregão desta terça-feira. Mesmo assim, o índice chegou a renovar a máxima intradia com o apoio das ações da Vale. A mineradora sobe mais de 3% com o anúncio das mudanças na presidência da empresa. Gustavo Pimenta, atual vice-presidente executivo de finanças, vai ser o próximo presidente da companhia. E as ações das lojas Renner também sobem. Hoje, o Bank of America divulgou um relatório que prevê um lucro maior para a varejista de moda em 2024 e 2025. O dólar tem uma leve alta com a valorização da moeda norte-americana no exterior. E os investidores também seguem analisando as tensões geopolíticas no exterior. E a prévia da inflação desacelerou e ficou em 0,19% no mês de agosto. A expectativa era de uma alta um pouco maior, de 0,20%. E sobre isso, a economista-chefe da B-Side Investimentos, Helena Veronese, avalia que o desempenho do índice foi influenciado positivamente pela queda nos preços dos alimentos. O IPCA 15 de agosto, divulgado hoje, trouxe uma boa notícia, já que o indicador veio em linha com as expectativas. A gente observou uma desaceleração no preço de alimentos, uma desaceleração em serviços, uma desaceleração em passagens aéreas que vinham pressionando a inflação. Por outro lado, os grupos que pressionaram para cima a inflação vieram em linha com o que o mercado esperava, como é o caso, por exemplo, de uma inflação mais forte em transportes, por conta de reajuste de combustíveis. Isso já estava na conta dos economistas. E mais importante que isso, a gente teve uma desaceleração da inflação em 12 meses, que agora foi para 4,35%, e se afasta com isso do teto da meta de 4,5%. Segundo analistas, esse dado do IPCA 15 de agosto reduziu as pressões sobre os juros brasileiros. Economistas e consultorias entendem que o resultado divulgado hoje mostra uma tendência de desaceleração nos preços. E também existe a expectativa de uma inflação menor em agosto. Além disso, os analistas precificam o alívio nos mercados internacionais sobre a política monetária americana. E tudo isso ajudaria o Copom a manter a taxa Selic inalterada na próxima reunião. A CNN consultou a PNP, BNP Paribas, a Ativo Investimentos, o Banco Inter e também o C6. E os gastos de turistas estrangeiros no Brasil nunca foram tão elevados. Os viajantes internacionais gastaram quase 7,5 bilhões de dólares na economia brasileira nos últimos 12 meses. informações que são do Banco Central, valor que supera o recorde anterior que foi visto durante a Copa do Mundo de 2014 que aconteceu aqui no nosso país. Para efeito de comparação, os gringos gastam mais do que o montante visto nas exportações de café brasileiro. São Paulo é o estado mais visitado pelo turismo internacional, com cerca de 1,2 milhão de visitantes. Rio de Janeiro fica na segunda posição e Rio Grande do Sul fecha esse pódio. O CNN Mercado volta às 10 para 6 da tarde com mais atualizações e você fica agora com 360. Boa tarde para você, até mais.